Então, vender e ter impulso não significa você forçar o cliente ou vender alguma coisa que não existe, né? Você tem que vender realmente aquilo que você entrega e tem que estar bem seguro naquilo que você entrega. A gente estava fazendo o quê? A gente estava atendendo todo mundo que vinha e não dando um tratamento diferenciado para aquele que muitas vezes fazia o nosso 80%. Então as empresas precisam ficar mais eficientes nesse processo de recrutamento, seleção e de onboarding porque nos próximos anos a tendência, você imagina, o Brasil nem está crescendo tanto ou está crescendo pouco e já há uma escassez de mão de obra em vários mercados. Eu gosto muito, né, Marcelo, dessa ideia de que eu não preciso estar ferrado, né? Perdendo dinheiro, indo mal para trabalhar com alguém de fora para dizer quando estamos bem queremos estar melhor, né? Sempre que eu quiser melhorar. Olá, capião! Olá, capião! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda a Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um meu, seu nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda a Mais. Hoje temos uma convidada muito especial, a cliente e nós, está fazendo um trabalho excelente com um de nossos consultores na parte de Inside Sales. Então vai ser uma conversa super interessante, super prática, você vai ver fluído, contando de verdade como que a gente está colocando a mão na massa e transformando resultados. Antes da gente começar e trazer o Leandro, que é o nosso consultor, e a Suzana, que é a nossa convidada, eu queria lembrar você de curtir, de compartilhar e de comentar, sempre é super importante a tua participação, e lembrar que hoje a Venda a Mais é o maior hub de soluções na área comercial da América Latina, certo? Então a gente treina, a gente faz diagnóstico, a gente tem consultoria, e a gente terceiriza equipes de vendas, o processo comercial todo, a gente ajuda você a contratar com a questão de headhunting, se você precisa de um novo diretor, uma nova diretora, ou quer repensar seu modelo, ou se quer, está com questões de Inside Sales, que é o tema de hoje. Tem alguma questão em relação à área comercial? Lembre que a gente é especialista nisso, levamos isso muito a sério, temos clientes de muitos anos, então a gente não fica indo e voltando, não é oba-oba, é consistente, e você tem, Marcelo, eu e toda a nossa equipe, à tua disposição, caso você precise de ajuda para superar teus desafios. Marcelo, super bem-vindo, mais um podcast juntos aqui, para começar, comentários. Prazer estar com você, Raul, prazer estar com todo mundo que nos ouve, e hoje vai ser um bate-papo muito legal, porque eu falo sempre o seguinte, a gente anda pelo Brasil, consultoria, projeto, treinamento, não sei o quê, e a gente fala, o mundo não é a Apple, o mundo não é a Microsoft, o mundo não é o Google, o mundo é feito de empresas reais, e eu acho muito bacana quando a gente traz uma empresa real, uma empresa como a sua empresa, que está nos ouvindo, maior ou menor que a sua, com dilemas reais aqui do mundo real, que muitas vezes não está tão tecnológica quanto poderia estar, mas está em busca de tecnologia, então eu acho que é muito legal esse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui, porque ele fala de um projeto no mundo real, sabe? E eu acho isso super bacana, porque essa é a grande diferença, acho que ainda vem a mais, né? Há muitos anos já acompanhando empresas do mundo real, que acontecem, que sofrem, que têm desgaste, que não acham equipe, não acham trabalhador pra ajudar no processo, colaboradores, enfim, vamos falar mais um caso no real aqui, que acontece em muitas empresas pelo Brasil. Perfeito. Apresenta o Leandro, vamos trazer o Leandro. É, exatamente, chamar o Leandro aqui, o Leandro é o responsável nosso por alguns projetos de consultoria, pelos projetos de consultoria, e começou com a gente dentro de projetos de Inside Sales, né? Então, a área de Inside Sales é a área prioritária do Leandro até então, hoje ele já pega projetos que não são só Inside Sales, e hoje ele vem contar pra gente, junto com uma cliente super especial nossa, sobre esse projeto de Inside Sales, então Leandro, por favor, chega aqui, vamos bater um papo aqui juntos, juntos aqui hoje, pra contar desse caso aí. Fala Raul, fala Caetano, sou Leandro, consultor na Venda Mais, e vamos trazer hoje um case aqui, né? Na verdade o projeto tá acontecendo, mas é um projeto que tá se desenrolando muito legal, com alguns desafios, e nós vamos contar como é que foi esse processo, como é que tá sendo esse processo de melhoria, de implantação de sistemas, de mudança de mentalidade, com certeza uma empresa muito legal de trazer aqui e apresentar o projeto. Ok, Leandro, antes da gente trazer a Suzana, fala um pouquinho da empresa, o que que eles fazem, qual que é o mercado deles, onde que eles estão inseridos, pra poder situar um pouquinho melhor quem tá nos vendo ou nos ouvindo. Legal, é uma empresa de Brusque, então tem uma atuação muito regional, né? Com empresas da região, e é uma distribuidora. Então, como distribuidora, tem um volume muito grande de clientes, o produto, o valor agregado do produto, ele é baixo, isso significa que tem uma gama de clientes muito grande. Então, são diversos segmentos, tem segmento que é mais forte, de clientes, né? Mas tem muitos segmentos e muitos clientes. Fazer a gestão da carteira de clientes é um desafio, porque tem muito cliente, muitos pedidos, e você tem que estar ligado nesses clientes. Então, fazer a gestão é super importante e super desafiador. Porque nem sempre você tem braço pra atender todo mundo como você gostaria, mas você tem que se organizar e criar sistemas pra que todos os teus clientes estejam bem atendidos, aqueles clientes que você quer atender. Tem que ter estratégia pra atender esses clientes. Então, nesse mercado de distribuição, a prestação de serviço, o atendimento, ele é um grande diferencial. E pra gente ter um atendimento de qualidade, pra gente ter um atendimento estratégico, a gente precisa fazer gestão da carteira de clientes. Então, a empresa hoje tá fazendo isso, né? E é isso que nós vamos contar aqui. Perfeito. Então, Suzana, super bem-vinda de volta, né? Do tipo, não me saia mais. Então, é muito legal ver a Suzana é a sócia-diretora da Tocassa, que é essa distribuidora, e tá fazendo um trabalho excelente. Suzana, super bem-vindo, obrigado. Que legal ter você aqui com a gente. É isso aí. Prazer, gente, estar com vocês. Sou fã ainda da Venda Mais, fã do Raul, do Marcelo, e agora do Leandro, né? Muito obrigada pelo convite. E é isso. Estou aí pra que a gente possa conversar e fazer um bate-papo com bastante conteúdo e que seja pra agregar nas outras empresas aí desse país. Com certeza absoluta. Suzana, rapidinho, pergunta pra começar. Conta um pouquinho de como começou a empresa. Eu sei que teu pai, né? Estava envolvido, depois você assumiu. E fala como você conheceu a gente na Venda Mais, como que começou esse processo de a gente começar a trabalhar juntos. Tá, legal. A Tocassa, então, é uma empresa familiar. Esse ano, nós comemoramos 33 anos de mercado. E ela começou com os meus pais, né? Lino e Arlete. Um sonho deles, a gente morava no sítio. Então, um dos sonhos deles era de que quando a gente fizesse, né? Quando eu e os meus irmãos tivéssemos uma idade um pouco mais avançada, a gente não... A gente não pedisse emprego. Então, essa era uma vontade do pai e da mãe. Até por algumas questões pessoais deles, enfim, né? Mas dá para contar meia hora aí de detalhes dessa questão, mas foi o início de um sonho. E hoje a gente vai continuando ele com bastante maestria. Sou fã da Venda Mais, o meu irmão mais velho, que foi quem começou aqui a empresa junto com os meus pais. Já assinava a revista há muitos anos. E aí, até depois que a gente começou o trabalho, eu busquei resgatar alguns assuntos que a gente já vem tratando em consultoria, que eu tinha guardado lá na minha mesa para justamente certificar de que aquilo que está escrito é realmente o que se faz na prática, né? Então, é bem interessante esse cruzamento de informações, que são as mesmas informações, né? Mas que acabam ficando em canais, vamos supor assim, diferentes, né? Em meios de comunicação diferentes. Segunda pergunta, como a gente conheceu vocês dessa situação? A gente já conhecia. E nunca nos passou pela cabeça, né? Até passou, mas como se fosse algo muito distante. E aí teve uma oportunidade de um amigo, cliente nosso, aqui em Brusque, que começou esse trabalho com vocês. E nós, do Caça, por sermos clientes da agência de publicidade dele, a gente foi convidada para um evento onde o Marcelo estava palestrando. E aí eu tinha falado com o Leandro, o outro Leandro, que é o meu amigo ali, o cliente, e em janeiro eu tinha pedido para ele o contato de vocês. E aí ele disse assim, Mário, Suzana, né? Espera um pouquinho que em março a gente vai ter um evento e eu vou conectar vocês e acho que vai ser melhor do que só passar o contato. Aí eu falei, ah, então tudo certo. E aí a gente foi em março, nessa palestra, e aí assim que o Caetano acabou de falar, tudo aquilo servia para a gente. Acho que a gente estava preparado para viver aquele momento. e aí no final da reunião a gente já foi lá dar uma tietada no palestrante, depois já o Leandro, com o seu comercial, né? Já veio junto, não vamos perder, não vamos perder, ficou cercando ali, e dali não saímos sem contrato, quase já fechado. No outro dia ele já tinha agenda para vir aqui. E aí ele entrou aqui, aí veio, daí a gente conversou e acabou ajustando e estamos aí desde março, então abriu, na verdade, fazendo um trabalho bem bacana, bem legal. Você sabe que é super legal, né? Ouvir essa história, porque eu estava junto ali e eu até elogiei o Leandro, porque isso é o instinto do vendedor, né? A gente estava num cliente, a gente foi fazer o evento lá, ele me convidou, ele estava inaugurando uma sede nova da agência dele, falou, pô, Caetano, você vai lá? Eu falei, vou lá com todo prazer falar com os seus clientes e aí a Mari surgiu, a gente começou a conversar e ela falou assim, eu queria conversar com vocês. O Leandro olhou para ela e falou, amanhã. Aí eu falei assim, nossa, né, cara, que é um instinto, né? Porque às vezes a gente também fica muito técnico e falta esse instinto, né? O Leandro falou assim, não, ele falou, na quarta, ela falou, que quarta? Na que vem? Ele falou, não, amanhã, amanhã eu vou lá falar com vocês, né? E felizmente já deu super certo esse processo, né? Então eu só estou falando isso porque às vezes a gente fala muito de técnica, fala muito assim, muito de estratégia, mas às vezes tem que ter atitude, né? Ele fala, amanhã eu estou aí para a gente sentar e conversar. Principal é a atitude. Exatamente. Então esse approach já vale um podcast já. Ô, Leandro, e aí então você chegou lá e encontrou um cenário. Qual que era o cenário e como é que começou passo a passo, né? E até acho que seria interessante da Suzana comentar também depois o que que fez que levantasse a mão e dissesse eu preciso de ajuda. Porque muitas vezes a gente fica tentando resolver as coisas sozinho, potendo tampar o sol com a peneira, ou dizer, não, é assim mesmo, o mercado é assim, o meu setor é assim, a minha empresa é familiar, por exemplo, então é assim mesmo, né? E tem gente que não, até eu gosto muito da frase que você tem aí, Suzana, atrás de você, do tipo, escolhemos evoluir todos os dias e nem sempre isso é sozinho, né? Muitas vezes a gente tem que dizer, vem cá, será que alguém pode me ajudar com isso aqui, né? Então, vou começar pelo Leandro e depois a gente volta para a Suzana. Leandro, conta um pouquinho como é que estava lá quando você chegou e como é que vocês começaram os primeiros passos. É, legal também falar que é o seguinte, né? Ter esse impulso de vendas, né? Pegando um gancho que você estava falando, no meu caso, assim, quem vendeu fui eu e depois eu tenho que entregar também, né? Então, vender e ter impulso não significa você forçar o cliente ou vender alguma coisa que não existe, né? Você tem que vender realmente aquilo que você entrega e tem que estar bem seguro naquilo que você entrega. Quando eu fui lá visitar a Suzana, né? Na Docácia, eu vi o seguinte, Raul, eu vi uma empresa super organizada, então, logística funcionando igual um reloginho, área de vendas, os departamentos financeiros, tudo muito organizado e nada de influência muito baixo e tal, eu falei, nossa, que empresa maravilhosa, né? Quando a gente foi para o comercial, eu vi que o comercial ele estava muito empírico, né? Então, o Televendas, especificamente falando, estava muito empírico. Então, por exemplo, apareceu o cliente, a gente atende e tudo mais e atende bem, né? Estava atendendo bem, mas eu vi uma empresa super organizada com potencial gigantesco na cultura de atendimento, né? Quem acompanha a gente já sabe que a cultura de atendimento é uma cultura reativa. Então, o cliente me procura, eu atendo ele muito bem e vendo, né? E aí, o grande X da questão foi como levar a empresa muito boa, igual a essa, com muito potencial para a cultura geradora de negócios, né? Esse foi a primeira impressão e o primeiro desafio que eu identifiquei quando eu visitei eles. Para levar para a cultura geradora de negócios, a gente precisava ser ativo, a gente precisa ser protagonista no processo comercial. E para ser protagonista, a gente tem que fazer todas as coisas que a gente traz aqui, né? Gestão da carteira de clientes, curva ABC, analisar mix e tudo mais. E foi esse o trabalho que a gente começou a fazer, né? Aliado a isso, um trabalho de liderança comercial também, trazer conteúdo comercial para a Suzana, para o Júlio, né? Que é irmão da Suzana, que eles tocam a empresa. Então, olha, comercial funciona assim, existe isso no comercial, existe esse sistema, a gente faz dessa maneira, se fizer assim, dá mais resultado, se fizer do outro jeito, dá menos resultado. Então, foi isso a primeira impressão e é isso que a gente está trabalhando lá. E a Suzana pode falar também da visão dela como cliente de todo esse processo, né? Do começo do projeto e até agora. Eu tenho uma pergunta específica, Suzana, nesse sentido de dizer o que que... Porque a impressão que me dá é que o Leandro chegou lá e encontrou uma empresa que poderia, de certa maneira, servir de referência, ela está organizada, vocês não trabalham bem, são super profissionais, mas eu tenho certeza que você e teu irmão provavelmente tinham um incômodo, um desconforto de olhar e dizer eu ainda sinto que poderia mais, não é bem o que eu queria, não está do jeito. Ou às vezes você diz isso aqui estava funcionando, mas eu não sei se olhando para frente vai continuar funcionando, certo? Tipo assim, o que é que foi que te mexeu com você e disse eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mexer. Entendi, legal. É, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. Essa questão de ser muito reativo com as vendas era o que estava pegando para a gente, sabe? Somos os primeiros a ser lembrados no mercado, somos os maiores, somos sempre, entre aspas, copiados, e aí, quando a gente vai olhar para essa gestão da nossa carteira, a gente estava fazendo o quê? A gente estava atendendo todo mundo que vinha e não dando um tratamento diferenciado para aquele que muitas vezes fazia o nosso 80%, sabe? Então, acabou que a gente visualizava que as cadeiras, vamos supor, muitas vezes mudavam de pessoas, mas não fazia nada em relação a isso. E aí a gente começou a entrar nessa questão, tipo, né? O Júlio sempre usa um termo muito assim, ah, a gente está com uma metralhadora para matar tico-tico, que é aquela coisa assim, tu tem uma estrutura formada, tu tem praticamente 50 colaboradores, tu está com tudo redondo e as tuas vendas estão boas, ok, mas tu poderia vender muito mais com essa estrutura, sabe? Foi nesse ponto que pegou para a gente, assim, a gente tem potencial de vender muito mais com a estrutura que a gente tem hoje. Perfeito. E eu gosto muito, né, Marcelo, dessa ideia de que eu não preciso estar ferrado, né, perdendo dinheiro, indo mal para trabalhar com alguém de fora, para dizer, quando estamos bem, queremos estar melhor, né, sempre que eu quiser melhorar. Então, e Marcelo, essa tua questão de gestão de carteira é algo importante, o Leandro, depois pode vir, né, mas eu acho que você poderia comentar, porque eu estava contando que eu estava vendo, né, o resumo dele, começaram a fazer o ABC, né, como acompanhar quem estava comprando e quem não estava comprando, estruturar, né, a questão de contatos de carteira. Quantos vendedores, né, quantos clientes por vendedor, né? Então, o Leandro estava fazendo um, né, estava colocando esse tipo, né, que às vezes algumas carteiras estavam super dimensionadas, outras dimensionadas, redimensionaram isso, né? Então, de maneira geral, Marcelo, você quer comentar alguma coisa em relação a isso antes da gente passar para o Leandro? Eu acho super importante isso, Raul, principalmente na questão de eles são fornecedores de clientes de mais diversos segmentos, né? Então, às vezes, antigamente, era muito simples você fazer segmentação, porque, creio, tudo um perfil padrão, tudo muito linear. Hoje em dia, não é mais linear esse processo de gestão de carteira, né? Antigamente, era um processo só. Hoje, são vários perfis de clientes com vários comportamentos diferentes dentro da própria carteira. A gestão de carteira assumiu uma outra complexidade, tanto que a gente usava alguns padrões, hoje a gente usa a matriz RFM, RFV, enfim, a gente vai para padrões muito mais complexos de gestão de carteira, porque o mercado exige isso. E o que a gente sente é que a maioria das empresas, elas ainda não estão preparadas para usar outras ferramentas de gestão de carteira que não sejam as mais tradicionais, né? Que já é bom se você usasse, se você fizer o básico, já está bom, se você definir período de inatividade, já está ótimo. Só que hoje já tem processos mais complexos de gestão de carteira como a matriz RFM, RFV, que já ajuda demais dentro desse processo. Então, as empresas precisam parar e olhar para a carteira de clientes de verdade mesmo. Esses dias eu fiz até uma publicação falando sobre isso, né? Falando sobre quanto você para e olha de verdade para a sua carteira de clientes, né? Porque quando você olha para a sua carteira de clientes, geralmente você sente uma dor, Eduardo, porque é muito cliente inativo na carteira, é baixo aproveitamento. Esse dia a gente estava num cliente, por exemplo, que só os clientes do ano passado, que compraram em 2023, nós estamos em 2024, você pode ser que você ouça a gente depois, só os clientes que compraram em 2023 e compraram menos em 2024, dava 7 milhões. Olha só, clientes que compraram em 2023 e compraram menos em 2024, dava 7 milhões. Ou seja, a empresa está sentada num delta de 7 milhões de reais gerados por clientes que esse ano estão comprando menos que o ano passado e ela não tem um plano de ação para esses clientes. Então, veja aqui, às vezes eu olho, a carteira de clientes é bobagem. Não, não, cara, é super estratégico. Então, não é só inatividade, é muito potencial menos explorado. O que está acontecendo com esses clientes? Faz uma curva ABC desses clientes aí e vai agir em cima deles, tem 7 milhões lá esperando para comprar de você. E as empresas não olham para isso com a devida atenção. Então, gestão de carteira de clientes muito mais do que uma simplificação é vital para a organização. O que a empresa vai ganhar dinheiro esse ano vem de clientes que já compraram ano passado, 95%. E aí ela precisa tomar decisões em cima dessa carteira de clientes e eu vejo que muitas empresas não levam a sério como deveriam. E é normal, como você falou, Raul, as empresas às vezes esperam para tocar... Cara, porque é normal, a gente está lá dentro da nossa operação e a gente fica meio cego. É normal isso, qualquer um, a gente na Venda Mais mesmo, de vez em quando vem alguém falar alguma coisa e fala, nossa, não está percebendo isso. Então, ter alguém de fora, não no momento de crise, mas no momento de repensar é super importante para a gente ter um olhar crítico em relação ao processo. Perfeito. Leandro, você deve ter um monte de comentários aqui e depois a gente passa para a Suzana porque eu vou fazendo esse pingue-pongue entre você com essa visão de alguém de fora vindo e depois a Suzana com o desafio de implementar lá dentro, porque a equipe já está rodando, as coisas já estão rodando, tem que trazer uma novidade, como é que faz, né? Mas uma das coisas que eu estava lendo no teu brief, no teu resumo, é que os clientes não tinham um vendedor na cara, não tinha alguém que fosse responsável. E aí fica difícil de você criar rotina de contatos, começar a trabalhar indicadores, cobrar alguém em relação a isso se não está isso. Então, a impressão que me dá é que esse foi um passo importante nisso. Fala um pouquinho sobre isso e como isso desdobrou, como foi a sequência disso, até porque culturalmente é meio que uma revolução lá dentro, você dizer agora esse cliente é de X e antes todo mundo podia, né? Então, fala um pouquinho sobre isso e depois a Suzana pode falar entendendo como é que foi a reação da equipe, como é que foi implementar isso. Legal. É, mas é exatamente isso, né, Raul? Então, uma cultura de atendimento muito forte lá, o cliente acionava o departamento comercial e caiu no telefone de quem caiu, essa pessoa atende, né? Então, qual que é o problema disso? O problema é que o vendedor ele não se sente dono do cliente e se eu não sou dono eu não preciso cuidar. Eu atendo o cliente, beleza, quando ele precisa eu atendo, mas eu não preciso cuidar. Eu não preciso ver se ele está comprando frequentemente, eu não preciso recomendar mix para esse cliente, eu não preciso ver como está sendo o meu produto lá no cliente, porque se esse cliente não é meu, se esse cliente não tem carteira, quem tem que cuidar é a empresa, não sou eu. Quando a gente coloca o vendedor como dono de uma carteira, então ele é responsável por aqueles clientes, o vendedor ele já tem uma postura diferente, já fala assim, opa, o que acontecer com esse cliente é responsabilidade minha. Se esse cliente não comprar, se esse cliente parar de comprar, se eu não tiver informação, é responsabilidade minha, porque se o cliente é meu, eu preciso cuidar. Então, a primeira coisa super positiva que acontece quando a gente carteriza os clientes, vou chamar aqui de carterização de clientes, é que o vendedor ele se sente responsável e ele começa a cuidar desse cliente. E o outro benefício que isso traz é que a gente consegue ver indicadores, igual você falou. Então, o Leandro como vendedor está conseguindo aumentar mix nos clientes, está conseguindo atender os clientes na frequência que eles compram, está conseguindo aumentar o share dentro do cliente, porque, por exemplo, tem clientes que compram toda semana, ele precisa comprar toda semana. Então, se ele ficou duas semanas sem comprar, ele comprou, ele só não comprou o meu. E aí, se eu sou dono desse cliente, eu vou ligar para esse cliente, eu vou verificar, vou entender o que está acontecendo com esse cliente que ele parou de comprar. Se ele não tem dono, beleza, está tudo certo. Então, isso é uma mudança, primeiro, cultural, mas que traz todos esses benefícios e traz também essa energia comercial para a empresa. E aí, acho que a Suzana pode falar melhor também como é que foi isso lá dentro da Docasa. Tem várias questões aí para pontuar, né? A gente, o Caetano estava falando ali que você está tão envolvido no processo que muitas vezes o que vai acontecendo você nem vê e aí quando vem alguém para te mostrar essa situação, você fica indignado. O Leandro, eu sou meio frenética assim em umas coisas porque tudo que ele me mostra eu fico agoniada e eu já falo, cara, sábado eu vou vir e vou fazer, sábado eu vou vir e vou fazer. tipo, não quero esperar, sabe? Porque é justamente isso, assim, a partir do momento que tu começa a visualizar as oportunidades que tu está perdendo, né? E porque alguém de fora está te mostrando aquilo que tu não parava para olhar, porque é bem isso. Ah, eu estou lá na direção, então eu fico no financeiro, fico no compras, fico no marketing, né? Fico no vendas, fico nisso, nisso e naquilo. Mas quando tu vai para o detalhe, por exemplo, de um setor comercial e aí tu vê clientes que compravam um volume X e que hoje não estão mais pegando aquele mesmo volume contigo, tu fica um tanto quanto desesperado, né? E aí entra nessa questão de que tudo que o Leandro vem apresentando dessas análises faz muito sentido e aí eu vou ficando muito agoniada já para ir carterizando e implementando essas mudanças porque a gente foi vendo que semanalmente, né? A presença de vocês aqui é de 15 em 15, mas as nossas mudanças a gente vai meio que mensurando semanalmente. E aí quando tu começa a mexer nessas situações que tu vai vendo que o resultado realmente ele aparece não de uma maneira nossa, meu Deus, né? Água para o vinho, mas que vai aparecendo ao longo das semanas e tu vai vendo que tu está no caminho certo, nossa, isso é maluco, assim, né? Eu quero resolver tudo meio que rápido, continuo um tanto quanto agoniada, assim, mas a gente já vem tendo bastante ganho em relação a isso. Um dos desafios principais é essa questão do próprio time, assim, né? De entender o porquê de tanta mudança, mas também quando essa mudança vem com viés positivo, não é desafiador conquistar, vamos supor assim, né? Porque ele está vendo na prática que aquilo que está sendo alterado está beneficiando ele de imediato, né? E aí a empresa consequentemente pelos resultados totais do setor, né? Mais uma vez na atitude, né? O Leandro fala muito isso e eu acho isso super importante, né? Sente que tem uma oportunidade, vai lá e coloca em ação, nunca vai estar perfeito, né? Sempre vai estar, então a Mari, por exemplo, identifica uma oportunidade que é ir no sábado lá para resolver essa parada, sabe? É atitude mais uma vez, porque às vezes o cliente fala assim, ah, mas e se não der certo? Cara, tudo tem chance de não dar certo, né? Não existe nada 100% certeza, você vai, eu falo, toda mudança gera uma crise futura, não tem jeito. Então assim, você faz, vai lá e testa, vai lá e aplica, essa atitude faz uma diferença absurda quando você está encarando um desafio de otimizar a gestão de clientes e qualquer que seja outro desafio. E a Mari tem esse processo, sabe? De ir lá e se incomodar e falar assim, vamos lá, tem que identificar, será que, e aí demora muito para o processo acontecer. Por isso que acontece mais rápido em algumas organizações. É, não, perfeito, mas é planejação, né? Tipo assim, planeja, executa, já não fica, né? E outra coisa que eu acho muito interessante que é, aí se não der certo, eu digo, e se ficar do jeito que está? Certo? E aí? Acho que para mim esse seria o grande problema, né? Mas Leandro, a gente estava falando aqui, né? Então você começou a dividir a carteira, deu, né? Para cada vendedor se criou carteira ali e aí pelo que eu estava lendo nos relatórios, vocês descobriram que a equipe precisava aumentar, que é uma coisa muito interessante porque às vezes o pessoal acha que a consultoria é só para cortar a coisa e a gente, não, a gente, tipo, vai aumentando o time porque otimiza. E aí teve um, um desses devem ter feito um cálculo aí, de exemplo, quantos clientes um vendedor, uma vendedora pode atender e temos um número suficiente de vendedores e deve ser muito interessante, a Suzana, depois para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu descobri que, nossa, eu achava que já tinha um time grande porque eu falava, não, vou contratar porque isso vai, né, vai aumentar custo e não sei o quê, você descobriu, não, na verdade, o que a gente estava era perdendo oportunidade. Eu acho legal você falar um pouquinho sobre isso também. na verdade, Raul, lá na Docácio aconteceu assim, né, tinha um número de clientes e um número de vendedores, né, e a gente começou a olhar e a gente começou a fazer gestão da carteira, eu mostrei para a Suzana o seguinte, falei assim, olha, tem clientes teus que são grandes que talvez eles exijam mais de um contato por mês, talvez eles exijam um contato semanal, então não é simplesmente pegar e falar assim, ah, tem aqui 500 clientes para um vendedor, 500 para outro vendedor, não é isso, mas é assim, o quanto de atividade, o quanto de esforço aqueles clientes demandam, porque você pode ter uma carteira mais complexa que você demanda mais esforço, então você vai ter menos clientes por vendedor, porque o que a gente quer é que o vendedor atenda muito bem esse cliente e rentabilize com esse cliente, então a gente viu que tinha bastante clientes na carteira, quando a gente colocou, carterizou isso, a gente falou assim, olha, se o vendedor atender o cliente do jeito que tem que ser atendido, não dá para ele atender esse número de clientes, para atender bem os clientes tem que ser 300, então não me lembro se esse é o número correto aí, acho que é isso, 300, a gente falou assim, olha, o vendedor vai ter 300 clientes, certo? Desses 300 a gente vai dividir por clientes grandes, clientes médios e clientes pequenos, então não necessariamente que o vendedor precisa ter 300, mas precisa ter 300 naquela configuração de cliente, se você tem clientes que demandam menos contatos, você pode ter mais clientes na carteira, então veja que é um estudo, se você já fizer numericamente, já é melhor do que não ter, mas o ideal é que você estude os clientes da carteira e saiba quantas atividades eles precisam para compor a carteira do vendedor, então a gente fez isso na Dokaça e aí a gente viu que precisava de vendedor, e uma coisa legal também que a gente fez lá, é que na contratação do vendedor eles tinham um onboard de 15 dias, então o vendedor ele passava muito tempo conhecendo a empresa e tal, quando ia para o jogo já passou ali 15 dias, mais uma semana para se ambientar, já foi um mês e esse cara não começou ainda, e a gente reduziu esse prazo, deu muito mais aceleração para todo esse processo de contratação de vendedor e ele começa a jogar mais cedo, então aumentou o time, a Suzana ainda está aumentando mais esse time, e agora os clientes eles têm dono, por mais que seja um vendedor novo e a gente calcula isso, os clientes têm dono, não é isso Suzana? É isso, é isso aí, essa questão do onboarding ali que o Leandro trouxe foi acho que uma das primeiras coisas antes mesmo do diagnóstico, acho que aqui foi um pouco diferente do que acontece nas outras empresas, porque tipo assim, desde o dia lá da palestra do Leandro que ele falou que vinha na quarta, acho que na quarta ele já começou a me dar dica para eu não desistir da consultoria, e aí uma das coisas foi justamente isso, assim, o cara não, é muito tempo, é muito tempo, vocês estão deixando o cara muito tempo longe do que ele realmente veio para fazer e aí muitas vezes ele dá uma desanimada e vocês não estão nem sabendo o motivo principal de que isso está acontecendo, porque o vendedor ele quer vender e aí a gente estava lá passando na expedição para aprender produto, passando pela loja que é um outro canal que acaba às vezes o cliente comprando nos dois canais e tendo que ter uma noção de como funciona, enfim, essa foi uma das primeiras situações aí que entraram para a gente mudar da parte do vendedor e aí da parte dos clientes justamente essa questão e aí é onde eu falo que eu venho, que eu deixo para o sábado, mas é por causa das outras funções que eu tenho durante a semana e aí no sábado eu vou lá e pego cliente por cliente e aí vou visualizando todo esse potencial que a gente vem estudando para desenvolver. Então, mesmo sendo um vendedor novo, muitas vezes você vai colocar na carteira dele, mas você já tem esse feedback inicial de que o cara pode comprar tanto, porque já tem um histórico dele interno ou até mesmo de cruzar ele como exemplo de outros que estão na carteira do cara e que compram determinado valor, tem determinado potencial de volume, não sei se vocês me entendem, pelo tamanho, fazendo uma comparação. Você compara, você disse esse aqui está comprando isso aqui, esse aqui deveria estar comprando parecido. Isso, porque eles são do mesmo segmento, eles têm praticamente o mesmo tamanho, indo para coisas que vão fazendo sentido exemplificar para o vendedor visualizar na prática o potencial. Suzana, uma pergunta em relação à atitude. Antes as pessoas estavam receptivas e agora você está pedindo proatividade para elas. Como que o time reagiu a isso e como que você está estimulando que isso realmente aconteça? Porque algumas pessoas têm perfil e acham ótimo e tem outras que às vezes dizem mas agora é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que ligar. Às vezes tem uma certa resistência de membros do time. Como que vocês estão lidando com isso? Entendi. Então, na verdade o que acontece? A gente tem essa situação da consultoria da Venda Mais que é totalmente focado em venda e a gente também tem uma consultoria que é mais voltada para essa parte individual, uma parte mais humana, vamos supor assim, que é recursos humanos. Comportamental, vamos falar de comportamental, talvez. Comportamental, isso aí. E aí a gente fez a união dessas duas no sentido de que tipo, ah, tu não está satisfeito com o teu resultado, tudo certo, só que tu tens que ter a consciência de que esse resultado ele também começa por ti, né? A empresa te oferece ferramentas e vai te direcionando as atitudes comerciais e estratégicas, mas essa questão de ação e até mesmo de interesse em buscar aquele número ou aquele resultado também tem que vir da tua pessoa, porque não adianta só a gente querer, querer, querer e a pessoa não querer, né? Então, algumas pessoas, como tu falou, são um pouco mais resistentes nesse sentido e outras já não, outras visualizam que como a gente está direcionando as agendas, vamos supor assim, as ações, né? Posso usar dessa forma, elas vão ficando mais assertivas e aí também o esforço delas acaba sendo mais direcionado, né? Ela vai passar ali o dia dela com o planejamento de atividades, só que esse dia também já está alinhado com aqueles clientes ou, né? Com a carteira dela, numa gestão que vai trazer mais resultados imediatos, vamos supor assim, né? Então, ela já sabe o que fazer. Marcelo, quer falar alguma coisa? Eu acho que está bem claro aí o processo, né? É um quebra-cabeça. Às vezes, o pessoal fala assim, qual que é a fórmula, né? A fórmula é a fórmula da sua empresa, né? Não tem a fórmula. Se tivesse a fórmula, seria muito fácil, né? A gente venderia só uma apostila, mas é a fórmula de cada empresa, é o ajuste de cada empresa. Claro que tem método, mas cada empresa precisa de um ajuste aí do processo e eu acho que está bem claro aí como foi no caso deles. É, uma coisa também isso que o Caetano falou é super importante, né? Porque essa redução do onboarding foi uma coisa para a docaça. Então, a gente identificou o seguinte, o vendedor entra, ele quer vender e tal e a gente estava utilizando esse tempo de onboarding para ele conhecer outras áreas que dava para ele conhecer durante o período dele de vendas e isso ia acontecer normalmente, né? Tem empresas que o onboarding precisa ser mesmo pesado e tal, de repente é um sistema alguma coisa, então não é porque a gente reduziu na docaça que você ainda tem para, ah, vamos reduzir o onboarding aqui, não. Tem que estudar isso, né? E também uma coisa, Raul, a implantação de tudo isso, veja, a gente tem o método, a gente tem a metodologia, todo o modelo, a estrutura de projeto, de gestão de carteira de clientes, mas como implementar vai depender muito do momento em que cada empresa está. Então, tem empresa que está passando por um desafio, a gente vai implantar tudo isso, mas talvez a gente vai começar por outro lado. Na docaça, a gente viu esse desafio que eles estavam enfrentando, estavam, na minha visão, adiantados, assim, empresarialmente falando, então foi mais fácil conversar de todos esses temas com a Suzana e implementar isso. Mas não é porque na docaça foi assim que na sua empresa vai ser assim, pode ser que a implementação comece por outro lado, pode ser que a implementação comece por uma coisa mais educacional do que foi com a docaça. Então, tem método, tem método, mas não tem a fórmula perfeita, igual o Caetano estava falando. Então, cada empresa a gente estuda muito para saber se esse processo vai ser aderente, porque não adianta chegar lá com muito conteúdo, mas isso não ser aplicável. O conteúdo, ele tem que ser aplicável, ele tem que refletir no resultado de vendas da empresa para fazer sentido. Inclusive, eu acho que é um dos nossos grandes diferenciais, que muitos concorrentes nossos, consultoria e treinamento, já tem a formulazinha deles e eles vão fazer aquela repetição daqueles quadradinhos em todo tipo de cliente, em todo tipo de desafio, em todo tipo, e a gente não, a gente vai dizer o que você precisa. Então, se você está nos vendo, nos ouvindo, entenda que essa é uma grande diferença. É muito mais fácil de apresentar para o mercado, de fazer coisas bombásticas, de falar, etc., quando você tem uma formulazinha pronta. Ah, isso aqui, nós fazemos isso aqui, a pessoa diz, nossa, eu preciso disso aí. isso aqui é sempre limitado e sempre acaba com que você tenha que se importar para entrar no método. Até quase que ninguém usa ERP e quem usa um sistema já sabe que o sistema não é amigável ao teu processo, você que daqui a pouco está tendo que fazer o que ele está te pedindo, dizendo que não, a empresa aqui a realidade é nossa, o nosso modelo comercial. Então, isso é super importante de mostrar como diferencial. Marcelo, quer falar sobre isso? Eu acho que tem um ponto aqui super importante que é o seguinte, a gente acha que nos próximos anos terá mais pessoas disponíveis no mercado ou menos? Pegando especificamente nesse processo de onboarding, menos. Então, eu preciso ser mais deficiente na contratação e eu preciso ser mais ágil no processo de onboarding. Porque quanto mais tempo eu demoro no processo de onboarding, mais a pessoa demora a produzir, mais eu preciso ter uma base de novos colaboradores estruturadas. Então, assim, esse processo todo, se você somar o quanto a eficiência dele e a celeridade dele vai gerar resultado daqui a cinco ou dez anos, é um absurdo isso daí. Então, as empresas precisam ficar mais eficientes nesse processo de recrutamento, seleção e de onboarding, porque nos próximos anos a tendência, você imagina, o Brasil nem está crescendo tanto ou está crescendo pouco e já há uma escassez de mão de obra em vários segmentos do mercado. Imagina o que vai acontecer se o Brasil der uma acelerada. Vai faltar gente tudo que vai ter lugar. Então, o processo de onboarding e de contratação tem que ser muito eficiente. Numa empresa, numa área de inside sales, que é uma área que, classicamente, tem um assédio muito grande de concorrência e de novas oportunidades, esse processo de onboarding tem que ser mais eficiente ainda para que você não só capacite rapidamente as pessoas para elas começarem a atuar, mas que você também entenda que um processo de onboarding eficiente gera retenção de pessoas, porque elas falam toda uma empresa diferente aqui. Então, isso funciona muito bem. Então, você vê que todos os detalhes dão um sinal claramente para a equipe e são responsáveis no médio prazo por resultados super especiais. E o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas falam assim que o cara demora para chegar em uma maturidade um ano. Cara, um ano é muito tempo. Em seis meses ele já tem que estar com maturidade de resultados. Então, aquela curva que a gente aceitava antes, hoje em dia já não é mais aceitável. Então, você veja que tudo isso precisa ser costurado para que a gente consiga ter um resultado melhor. Esses detalhes fazem uma diferença absurda. A aceleração de onboarding é inclusive um tema excelente para um próximo podcast. E pela linguagem não verbal, o Leandro está se coçando ali para falar também. Fala, Leandro. O Raul, é uma coisa assim que a gente colocou lá também que ajuda na atitude. Então, a empresa hoje vê o resultado o resultado do comercial diariamente e o comercial tem que fazer esse reporte diário de quanto faturou, quantos clientes diferentes vendeu. Então, é uma pegada assim, é uma energia que a gente coloca diferente, né? Porque antes eu tinha que bater a meta do mês. Agora não, agora tem que bater a meta do dia. Então, você veja que o negócio fica muito mais enérgico e muito mais com senso de responsabilidade. Atrelado a isso, a gente colocou também, começamos com o comitê comercial. Esse é um assunto que eu gosto muito, aprendi com o Caetano. Era a minha próxima pergunta e estava aqui anotando, escrevendo, não podemos terminar o programa sem falar sobre isso. E o comitê comercial, ele é uma reunião que acontece uma vez por mês para falar de resultados do comercial. É uma reunião que a gente vai falar de dados macro. A gente não vai entrar no detalhe do comercial e tal, mas é assim, a gente traz os principais indicadores da empresa, do comercial para a empresa e a gente olha esses indicadores. Para a gente não ficar só naquele negócio, aumentou o faturamento, vendeu mais, vendeu menos. Beleza, mas e a quantidade de clientes que você atendeu? Quantidade de clientes novos? Quantos clientes você perdeu? Aumentou o mix? Não aumentou o mix? Então veja que trazer essa consciência para a empresa de indicadores e fazer o comercial apresentar isso, a gente traz responsabilidade para os integrantes desse jogo. Então, antes era responsabilidade da Suzana trazer o resultado da empresa, agora é responsabilidade do comercial. E a gente fez essa primeira reunião, o resultado foi muito legal, mas independente do resultado, eu falo assim, que a gente tem que um pouco se desprender do resultado e ver se a nossa operação está respondendo. Porque o resultado, ele vai ter, tem muito da nossa parte, tem mercado também, mas independente do resultado financeiro, como estão meus outros indicadores? O que indica que eu estou no caminho certo ou não? Então, com esse comitê apresentando os indicadores estratégicos, a gente tem a segurança de que estamos indo para o lugar certo, não estamos indo e se não estiver indo, a gente tem que recalcular essa rota aí. Perfeito. Suzana, como que você está se sentindo agora com todo esse processo andando, uma pessoa ansiosa que está indo no sábado para revisar pessoalmente a carteira de clientes para ver o comercial, certo? Tipo, fora todo o resto que você tem que equilibrar. Às vezes, eu uso o exemplo do Cirque do Soleil que tem um show, um dos espetáculos que é uma pessoa que tem palitos e está equilibrando pratos e daqui a pouco você começa a colocar mais pratos e você começa a dizer meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue cuidar de tantos pratos? Está cuidando de muitos pratos, certo? A gente trabalha para ajudar a cuidar de um deles, mas claramente fazendo uma transformação aí. Fala um pouquinho de sentimento agora de dona. Como você está se sentindo como dona em relação a tudo isso? Cara, então, na verdade, eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas nesse sentido é mais agonia de querer o negócio funcionando já na segunda-feira e aí eu falo que eu venho no sábado porque o sábado hoje não trabalha e aí eu fico na minha sala em silêncio e posso ficar mandando mensagem para o Leandro para ver se eu estou no caminho certo. Mas é justamente para tipo, cara, eu vou deixar tudo certinho que a gente discutiu essa semana e foi indo, foi indo, foi indo e na segunda-feira já começa essa nova ação para que o resultado venha mais rápido ou vamos pôr assim, o sentimento de dono é mais em relação à quantidade de oportunidade que tu tem na mão e tu não está vislumbrando, sabe? tipo, cara, no primeiro e último comitê que a gente teve a gente olhou uns números assim que eu falei cara, não é possível tipo assim, o que eu vou fazer? Daí, esse louco ali olhou para mim e disse assim, meu, não dá vontade de começar a fazer tudo isso agora? Eu falei sim. Pelo que eu vi dos números, foi um mês bom, não é que foi um mês ruim, foi um mês bom? Foi, não, foi bom, claro, daí o Leandro ainda trouxe a gente para a consciência de que tipo, cara, gente, não se empolguem porque o ano ainda não acabou, né? E esses primeiros movimentos vão trazendo essa situação mesmo, mas o que eu quero dizer é que é justamente aquilo que o Caetano trazia no começo da nossa conversa ali de uma empresa, né? Que há sete milhões de clientes de vendas que aconteceram ano passado que não aconteceram esse ano e aí a gente também levantou um número não parecido, mas bastante expressivo para a nossa realidade nessa mesma linha, sabe? De tipo, olha aqui, cara, são pessoas que tiveram relação com a gente ano passado e que daí esse ano ainda não vieram e olha o quanto que a gente tem na mesa sem nem começar a prospectar, né? Só administrando questões internas, né? Então, acho que é muito, é, não seria ansiosa a palavra, acho que seria agoniada, assim, acho que elas se complementam nesse momento, sabe? Mas você vê que é uma agonia boa, porque agora, pelo menos, ela tem foco, ela tem foco, né? O problema é que você está agoniado sem saber o que fazer, mas agora está claro o que precisa fazer, né? É uma agonia boa, não, não, vamos continuar nessa agonia aí, gente, pelo amor de Deus. Ô, Raul, e deixa eu te falar uma coisa, isso que a Suzana trouxe é super importante, né? porque, beleza, o resultado foi muito bom, mas não é porque o resultado foi, isso que eu falo de desprender do resultado, né? Não é porque o resultado foi bom que eu esqueci todas as oportunidades, então, beleza, o resultado foi bom, mas vendo o tanto de oportunidade que eu tenho, gera essa agonia, né? Então, tipo assim, nossa, beleza, legal o resultado, mas, cara, poderia ser três, quatro vezes mais do que isso, sabe? Então, começar a enxergar essas oportunidades é algo super positivo para o empresário, né? Que, às vezes, não tem esse conhecimento comercial, então, isso está acontecendo na Adalcaça, né? Tanto a Suzana, quanto o Júlio, vê as oportunidades e fala assim, cara, tem coisa para fazer aqui e agora a gente sabe o que tem que fazer e vamos executar, né? Então, é isso que o Comitê Comercial trouxe e também é uma reunião provocativa, sabe? Porque a consultoria está lá para provocar também toda essa estrutura, né? Então, beleza, o resultado está lá e isso que a Suzana falou, eu falei, né? Também uma troca aí que eu tive com o Caetano, cara, beleza, foi bom, mas e o ano? O ano não acabou, entendeu? Então, legal que foi bom esse mês, ok, vamos comemorar o mês, mas veja, o jogo não está ganho não, o jogo tem um ano ainda, ainda tem meses para a gente trabalhar, então, não vamos relaxar, não, vamos focar na meta do ano. É, tanto que eu vi no teu relatório uma lista de próximos passos, de coisas que estão em relação a inativos, Tipo, né? O novas, mapear novas oportunidades, que é do tipo, mesmo, né? Nesse processo todo, ainda tem mais coisa para fazer e eu adoro isso, adoro isso, porque, né? Tipo, está vendendo bem, está indo bem, mas podemos ir melhor, podemos abrir o espaço, podemos ocupar, né? Podemos atender mais clientes e melhorar os nossos clientes, isso é muito bom. Legal. para a gente ir encaminhando, assim, para os últimos comentários, Marcelo. Raul, eu acho que esse ponto que o Leandro falou é super importante, o comitê comercial, para nós, ele é um momento de debate, de criação, de sem filtro, poderia fazer isso, até a gente é sem filtro no comitê comercial, a gente às vezes fala coisas que não está tão estruturado assim na cabeça da gente, mas são provocações. Então, a gente cria o comitê comercial em várias empresas e a gente sempre sugere que quando termina o processo de consultoria, de aceleração comercial, a gente continue com o comitê comercial, porque é o momento de parar e falar assim, cara, vamos discutir, vamos debater, vamos olhar, vamos ver, não é reunião de resultados só, também tem resultado, obviamente, senão não tem comercial, mas é um momento que a gente acha super saudável dentro das organizações e a gente faz isso acontecer. Então, a gente estimula muito que as empresas façam isso, porque é nesse momento que você discute coisas que de repente estão lá, é isso, por que é isso? É isso até alguém perguntar por que é assim, por que não poderia ser de outro jeito? E daí, muitas vezes, a gente não destrói porque a gente fala, meu, eu vou ter que reconstruir. Então, quando você tem um grupo assim, permite que essa troca aconteça. Então, acho super saudável com uma maneira de ficar evoluindo sempre, porque o processo não tem fim. Eu vejo a gente assim, todo mês, uma melhoria, uma mudança, um aperfeiçoamento. É mais ou menos como um software, né? Eu falo que a aceleração comercial é meio que um software dentro da empresa. O software vai evoluindo e a gestão da empresa vai evoluindo junto com o software. O software põe, ah, o software faz não sei o que, a gestão da empresa melhora. O processo de comitê comercial é a mesma coisa, ele vai inserindo novas ações dentro do processo e ele sempre vai evoluindo, porque nada é estático. Se está estático, já está atrasado. Eu anotei aqui também comitê comercial para próximos podcasts os nossos aqui, então já temos aqui grandes temas. Ok, então, finalizando, Suzana, comentários finais aqui para a gente desconectar dos nossos ouvintes, de quem está nos vendo, nos ouvindo. E, de novo, super obrigado por estar aqui, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, mas eu queria ouvir você, então, tipo, palavras finais. Tá bom, então. Legal. Primeiro, quero agradecer, então, por estar nesse momento com três grandes nomes do comércio, das vendas do país. Um prazer sem palavras para esse momento. E também agradecer a oportunidade da Dokaça estar com vocês nessa trajetória. Eu acredito que é só o começo da quantidade de ganhos que a gente vai ter ao longo desse processo. E agradecer também a pessoa do Leandro, que está sempre por aqui e sempre online para que a gente troque bastante informações. Recomendar para as pessoas que muitas vezes estão um pouco, vamos supor, não vou dizer ansiosa, porque já caiu essa palavra aí no começo, mas muitas vezes não satisfeitas com aquilo que está acontecendo no dia a dia. E aí, quando tu vê que existe a possibilidade de tu implementar uma situação dessa, que para a gente parecia tão distante, mas que se tornou tão próxima, que, cara, no mínimo, pergunta o preço, né? Tipo, faz uma conversa. É verdade. Muitas vezes a gente, ah, não, isso não é para mim. Não, cara, é para ti, somos nós que fazemos o dia a dia desse país acontecer. e aí é justamente isso. Uma coisa que eu gostaria de reforçar, Suzana, é que a gente tem muito orgulho de que a gente se paga, de que é um investimento, não é um custo, é um investimento, a fácil de provar o retorno. E não só nessa questão, né, Raul, também para acrescentar aqui no fechamento dessa manhã aí, também pela maturidade que vocês nos trazem em relação a decisões comerciais. a gente como dono, a gente como empresa, a gente quer vender para todo mundo, a gente quer vender tudo para todo mundo. E muitas vezes, com a visão de vocês que são especialistas na área, vocês também querem, mas vocês entendem que tem alguns segmentos e alguns processos que têm prioridade nessa frase, né? Então, para a gente como dono tomar algumas decisões sem ter essa... esses aliados, esse suporte que são vocês, que são a consultoria, fica um pouco mais certeiro, porque daí se não, pô, eu estou indo no caminho certo, os caras estão dentro de outras grandes empresas e fizeram a mesma coisa e eles não estariam nos direcionando para esse lado se não fosse o caminho. Então, eu acho que, além de tudo isso, além de se pagar, né, entra também essa questão da maturidade comercial, né, que eu vejo pela gente aqui que tem funcionado de uma maneira ímpar, assim, está sendo um processo muito evolutivo, pode ter sido. Obrigada. E suave, tranquila, né, porque nós somos gente boa, você é gente boa, nós somos gente boa, então, sabe, é isso, né, tipo, tranquilo, assim, né, não precisa de nada. Muito legal, obrigado, Suzana, de novo, parabéns por todo o trabalho, por toda a história de vocês, estava vendo o site de vocês, tipo, muito, muito legal, muito bacana. Leandro. Agradecer também, né, Raul, agradecer você, Caetano, Suzana, pela participação, lá na conta da Adocaça, né, atende eu e a Maria, a Maria também está fazendo um trabalho fantástico lá, e tudo isso que a Suzana trouxe, essa decisão, a gente tem experiência de mercado, a gente recomenda, mas, por exemplo, a Suzana, ela não aceita, assim, sabe, eu falei e ela aceitou, cara, questionadora, questiona, quero saber assim, por que você está me recomendando isso? Então, a gente tem a preocupação também de mostrar para o empresário que a nossa decisão é baseada em dados, então, a gente, a primeira coisa que a gente fez na Adocaça, né, a gente não abordou aqui, porque, enfim, o tempo é curto, mas a primeira coisa que a gente falou foi o seguinte, preciso dos dados, preciso dos seus dados históricos para a gente começar a tomar decisão, então, a decisão, a estratégia que a gente recomenda, as ações que a gente recomenda, tem sim a nossa experiência, a nossa expertise, mas tem muito dado envolvido nessas recomendações, se a gente não consegue visualizar, é muito sério o que a gente faz, então, a gente não vai recomendar achando, para experimentar, ou porque, sei lá o que, a gente tem experiência, mas tem os dados da empresa e do mercado para ser a melhor recomendação e a recomendação que vai trazer resultado, então, agradecer, agradecer vocês aí, agradecer quem está nos ouvindo, nos vendo, e vamos aí, vamos para cima. Perfeito, vamos continuar fazendo meses bons, que o ano não acabou ainda, dá para bater muito recorde aí, Marcelo, comentários finais. É isso, queria agradecer, é demais esse bate-papo, foi muito legal, a vida como ela é, a vida real, que tem seus dilemas, tem suas inquietações, e é o que as empresas do Brasil, como eu falei no começo, vivem, então, obrigado Mari pela participação, Leandro, parabéns, trabalho excelente junto com a Mari lá, e acima de tudo, que a gente mantém essa velocidade, velocidade no processo, que é o mais importante, precisa ser rápido, testar rápido, mexer o mais rápido possível, e tem muita coisa que vai acontecer ainda lá. É, perfeito, sabe o que eu estava pensando aqui, que eu estava tendo, eu gosto de fazer analogias, uma analogia que eu faria em relação ao nosso trabalho com clientes, é de que a gente chega lá, e a gente não sabe exatamente quais ingredientes vai ter, que tem chefe que só diz, eu só cozinho, se eu tiver essa panela, se eu só tiver, não sei o que, a gente nunca sabe o que vai ter, o cliente é o que vai nos dar, e aí nós construímos juntos um prato, não foi construído juntos, fica muito bom, fica muito gostoso. Então, Suzana, que legal, quando a gente faz perfil de cliente ideal, eu acho que você é perfil do cliente ideal, então aqui vai um elogio para você como cliente, é para questionar, é para falar, é para fazer, é para testar, é para dar feedback, porque a gente cresce e aprende também, com cada cliente, cliente inteligente é bom de ter, cliente questionador e questionadora é bom de ter, é isso que a gente quer, e aí traz mais resultado, fala Leandro. Raul, deixa eu contar uma coisa aqui, isso que você falou de ser questionadora, você vê que é um negócio de família, estava lá na docaça e chegou a mãe da Suzana, e aí a mãe da Suzana me cumprimentou e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu estou aprendendo um monte, ela falou assim, não, mas eu te contratei, não é para aprender não, é para ensinar, se você estiver aprendendo aqui, está errado, assim, a net mandou ver, viu pela primeira vez e já, pau. Está certíssimo, muito bem, sensacional a conversa, muito obrigado para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembre de curtir, de comentar e de compartilhar, e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais, até lá, super abraço, boas vendas e até a próxima. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri